Para você ligado na Globo, atenção redobrada porque a bola vai rolar nesse clima. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Se a gente aí que vai começar o jogo, para você ligado na Globo. Esse duelo vai ser bom, hein? Defesa sai tocando, ataque adianta, o torcedor fica com a barriga gelada. Arrascaeta. Se manda para o campo de ataque. O Ilharão. E aí na base do lançamento. Pode mandar para o gol! O juiz está marcando posição de impedimento. O lançamento feito pelo goleiro. Fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Pode até riscar o chute. Mais uma bola para frente. Chega firme e volta. Consegue tirar. Tenta a jogada pela esquerda. Vai na base do lançamento. Olha que boa a bola! Foi buscar e meteu a mão direita na bola o goleiro. Aí vai na segurança. Não inventa a moda. Até dá para chutar. Arrascaeta. Cruzamento para a área. Tentou e não conseguiu fazer o passe. Afasta, joga para longe. Aí o desperdício do lance. Essa tomada de bola. Levou por dentro. Bateu no gol! Tenta partir para o campo de ataque. Fechou. Bateu! Bateu e errou o alvo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Itaú buscando sair do vermelho. Busque por renegociação Itaú. Faz a bola esticada. Wanderson. Isla. Arrascaeta. Abre bem na esquerda. Perdeu a bola. E o árbitro capta o fim da primeira etapa. Zero a zero no primeiro tempo. Hoje está difícil sair gol. Mas tem muita bola para rolar ainda. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Bota na frente. Lá vem bola. Toque de cabeça. Outra chegada. Bola na área. Cabeçada perigosa. Cabeçada. Wanderson. Bola esticada. Foi falta. 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 Toca a bola na direita. Olha para a área. Faz o cruzamento. O... Wanderson. Chega bem de ladrão ali. Chega com perigo. Bruno Henrique. Arrascaeta. Limpou. Dá até para riscar o chute. Bateu para o gol. Chuta para fora. E ele bateu bem. Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Deu azar. Outra bola lançada. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Dá para bater no bom. Revertão Ribeiro. E o goleiro pega. Pega. Usou a habilidade. Tocou boa bola. Dá até para bater no gol. Bateu para o gol. Para fora. Ó. O que é o que eu estou mais gostando dos treinadores? Eles estão com mais coragem de ganhar do que com medo de perder. Isso é essencial para uma partida ser bem jogada. Chegamos aos 30 minutos Joga longa lá pro campo de ataque Agora foi uma na base da bola esticada Dominou, improtegeu Não tem espaço pra bater Esse costume, limpou por dentro No rebote Pro gol Se gol difícil o cara faz Gol fácil, bola pro fundo do gol Boa noite A CIDADE NO BRASIL Ele não estava marcado de perto O jeito que ele chega Ele não tem uma marcação em cima dele E aquela história do cara Que vai atacar e se mexe Chegou na frente Não tem como marcar Primeira chegada praticamente Mas abre o placar Teve dificuldade, perdeu a bola Bola para a área E foi derrubado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já abriu lá na direita Tentou uma arrancada Ali para o campo de ataque E nesse momento O árbitro apita Fim de jogo Comemora os jogadores em campo Imagino que o torcedor Uns se levantam e não voltam